Dois ladrões foram presos ao tentar assaltar uma joalheria no centro de Ribeirão. É a segunda vez em uma semana que o estabelecimento é alvo de bandidos. Armados, os suspeitos invadiram o local e renderam os funcionários. Porém, um deles reagiu e conseguiu evitar o roubo. A ação da polícia também foi rápida. O pessoal entrou em luta corporal com esses assaltantes, conseguiram desarmar eles no local. E foi justamente nesse momento que nós chegamos e conseguimos aí deter os indivíduos lá no local. E sem nenhuma pessoa ferida e nenhum disparo de arma de fogo. E a ocorrência está sendo apresentada aqui para o delegado de plantão.